Olá pessoal, meu nome é Laís e trabalho com turismo aqui no Chile já há 6 anos e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todas as opções de restaurantes da avenida Alonso de Córdoba fica aqui em Vitacura e pra chegar aqui você pode vir de metrô, só que não tem metrô em Vitacura então você teria que descer no metrô Escuela Militar que fica em Las Condes e vir caminhando pra cá, são as 6 quadras até chegar aqui uma outra opção também é vir de Uber, eu tava na... peraí gente, deixa eu colocar meu óculos, que ninguém merece eu ficar franzindo a minha testa pra vocês mas enfim... é... o Uber, eu tava na fronteira entre Providência e Las Condes e deu 1.400 pesos pra chegar até aqui, então é bem de boa, tá? aí se você estiver, por exemplo, no Parque Bicentenário ou no Shopping Parque Aralco é uma ótima opção pra você vir almoçar aqui depois dessa avenida porque são várias opções de restaurantes, então vocês podem andar, conhecer ou então vocês já vão ver, né, os restaurantes que tem aqui nesse vídeo escolhe algum, já olha o cardápio desde casa, já vê a média de preços pra colocar na tua planilha financeira, né, porque quem se planeja, acontece a densa e economiza tempo, economiza dinheiro, economiza tudo então bora lá começar o nosso tour vamos começar o nosso tour pela Alonso e olha só, tem essa rua aqui e tem o outro lado da avenida, tá? então primeiro a gente vai andar tudo que tem aqui depois eu volto por ali pra mostrar pra vocês então pra gente começar, essa parte aqui preta, ó, se chama CV Galeria e é uma galeria muito legal, que tem vários bares, vários restaurantes mas eu vou vir outro dia pra mostrar ela pra vocês porque são muitas opções e merece um vídeo especial, né? mas só dando uma prévia aqui pra vocês, deixa eu mostrar aqui embaixo, ó o pessoal comendo são várias opções de restaurantes também, mas eu vou mostrar um outro dia tem Santander ali, Work Café, que o pessoal vem pra trabalhar e tal enfim olha, gente, vai ter evento da Bodegas Revinícola mescla perfeita entre duas cepas nobres Cabernet Sauvignon e Carinhã ah, não, eu acho que é um... ah, é um vinho novo CV Blend nominação Origem do Mauro e edição limitada 2012 gente, eu quero esse vinho deve ser caríssimo enfim, ó, tem todos os restaurantes que tem aqui nessa galeria outro dia eu venho aqui pra mostrar pra vocês mas olha que linda aqui tem uma pracinha bem bonitinha com a fonte pra você olhar o movimento da rua, né? quando quiser aqui tem um restaurante maravilhoso que se chama Tip Tap ele é bem famoso aqui em Santiago tem uma versão dele também lá na Isidora Guinetia ó, mas tem aqui também em Vitacura e agora a gente já vai passar pelo meu restaurante favorito que está ali na frente deixa eu mostrar pra vocês esse aqui é o meu restaurante favorito de carne se chama La Cabreira também tem um dele lá na Isidora Guinetia mas o melhor dessa versão aqui de Vitacura é toda essa área externa aqui, gente olha que lindo tudo na grama um cheiro de carne assim maravilhoso e ó ele é típico de carne mesmo, tá? aqui é o único restaurante que você só vai encontrar carne não vai encontrar tipo peixe, frango não é como os outros restaurantes que você, por exemplo ah, Ocean Pacific tem só frutos do mar mas, na verdade não é só frutos do mar, né? porque também tem carne e peixe você encontra outros tipos de comida aqui tem esse lugar, ó que é o Deus Ex Machina tem muita cerveja, bar é bem assim mais um estilo esportivo e tal e tem toda essa área aqui fora pra comer, ó aqui já tem outro restaurante que é o El Zocalo é de comida mexicana então aqui você encontra tacos encontra guacamole margaritas encontra nachos enfim um pouco de tudo e olha é todo coloridinho em cima com as bandeiras super gostoso, gente já vou colocar na minha lista só porque tem guacamole e olha as cadeirinhas são coloridas coisa mais linda gente, eu voltei aqui pro início da Alonso porque os restaurantes que eu queria mostrar do lado de lá eu já mostrei tem muito mais desse outro lado aqui então só pra vocês se localizarem a gente tava ali, ó que era na CV Galeria que é esse complexo todo aqui preto e agora a gente vai começar a caminhar por aqui já começando temos o restaurante que se chama Brasserie Fuente Belga que é um restaurante maravilhoso todo bonitinho, decoração tem florzinhas na frente dos jardins, gente lindo aí aqui do lado já tem esse monumento gigantesco monumento, não é aquelas gente, essa é a loja vocês acreditam? e o marketing dela é a bolsa que salva o mundo porque é feito de um material ecológico e tal mas enfim, ó bem bonito inclusive tiraria várias fotos aqui se eu tivesse vindo acompanhada com alguém e aí aqui, ó do lado já tem outra lojinha que se chama Loden House e é uma loja caríssima e entre essa loja Loden House e a da bolsa que salva o planeta tem esse empório japonês que eu já recebi várias recomendações que é muito, muito, muito bom pra comer sushi, comida japonesa, etc e isso é bem no início da Alonso de Córdoba entre a avenida e essa outra ruazinha que se chama Los Collegues, tá? e agora a gente vai atravessar pra ir pro próximo quarteirão aqui tem um mercadinho que você compra fruta ou verdura que obviamente não recomendo que vocês comprem porque vai ser caríssimo prefiram comprar no Lider ou no Santo Isabel que são supermercados mais baratos aqui tem coisa pra fazer churrasco e aqui tem um lugar mara pra vocês comerem açaí que é Oak Berry gente, amo açaí no Chile isso é realmente uma inovação porque eu só conhecia um que era o Rincon do Açaí e eles não tem loja física, né? é mais pra delivery aqui do lado tem o restaurante La Bodeguita que eu não vim na verdade eu nem conhecia mas eu coloquei na minha lista porque é uma loja e um bar de vinhos tudo isso é vinho, gente sério olha a estrutura dele que coisa mais linda incrível já vou colocar na minha lista ah, e aqui pro lado tem mais loja e é loja de decoração de casa e sofá, não sei o que enfim, não é algo que vai interessar vocês então vamos passar mais pra frente aqui já tem outro restaurante japonês que se chama Tanaka ele tem tanto a área externa quanto a área interna e na verdade ele é uma mistura de restaurante japonês com comida peruana bem diferente, né? mas ó tem toda essa área externa muito bacana muito gostoso pra ficar porque tem toda essa área verde e tal então bem, bem, bem gostoso e agora aqui passando já tem mais outra loja de biquíni, maiô enfim que se chama Kuna roupa de pele de lhama também e vicunha ou seja, caríssimo e também tem uma loja dessa no Costoneira que eu já vi aqui tem um barzinho que eu já vim aqui mas eu não gravei quando eu vim, infelizmente e agora tá fechado então não vou falar pra vocês por enquanto depois eu venho aqui e faço um vídeo específico dele, né gente? como sempre eu faço vídeo específico de tudo aqui já tem outro restaurante chinês bar japonês que se chama Kintaro ramen bar e não vi nele ainda mas bem bonita a arquitetura a parte de fora o design gostei os restaurantes me ganham muito quando tem essa área externa sabe? aqui tem mais loja de artesanato coisa de casa outra loja de alpaca aqui tem loja de flores enfim vamos passar pros restaurantes gente, eu tô fazendo um teste com essa GoPro porque antes eu gravava com outra câmera da Canon, né? e aí eu troquei pra GoPro e eu acabei de trocar a visualização coloquei agora pra uma visão mais linear porque antes tava uma visão ampla enfim é só pra ver a diferença mesmo estávamos no Chile e do nada chegamos em Buenos Aires olha isso aqui, gente Latina de Buenos Aires roupas argentina tudo bom? do nada e aqui do lado granos de Córdoba é uma lojinha só de café pra quem gosta é apaixonado viciado tá aqui, ó também tem sorvete tem torta do ladinho da outra loja da Argentina aqui a gente tem outro restaurante que é na verdade não é um restaurante é um bar que se chama Lorenza Bistro e é muito legal porque à noite eles têm umas apresentações e tal vou fazer outro vídeo pra vocês aqui também e inclusive esse Lorenza uma vez que eu vim eles me chamaram pra dançar junto porque aí veio um tipo uma pessoa toda vestida de urso assim, dançando reggaeton e tal mas aí ele me tirou da mesa pra dançar foi muito engraçado então Lorenza é uma ótima pedida pra vocês comerem aqui ah, peraí ah, eu quero mostrar pra vocês o passeio Elmanio porque a entrada tá por aqui que na verdade já tem outro vídeo aqui no canal só sobre o passeio Elmanio e também tem essa outra parte aqui embaixo só que eu quero mostrar a entrada pra vocês que fica aqui do ladinho da Alonso de Córdoba ó, vocês entram na rua El Coíue e aqui já tem o passeio Elmanio maravilhoso já tem vídeo no canal mas eu vou mostrar rapidinho pra vocês os restaurantes aqui tem o Rosita que é a comida mexicana desse lado tem a pizzaria tio Tomate que eu já vim e particularmente não gostei aqui tem o Fucay que é o melhor restaurante pra vocês comerem um bom sushi aqui muito, muito bom mesmo aí aqui do lado tem toda uma extensão do... não é da pizzaria do tio Tomate é do barzinho ali do lado aí aqui tem outro restaurante que é o Perrier aqui tem o Bar Manil que é muito bom, gente os drinks daqui são maravilhosos e por último a gente tem aqui o Le Fournil que é ótimo pra tomar café da manhã mas também tem vários pratos inclusive o salmão deles é maravilhoso ah, eu tô falando espanhol salmão e eu quero vir aqui pra provar esse que são os quatro sabe? tipo em versão mini quero muito então assim, ó a gente tava nessa avenida aqui que é a Alonso de Córdoba aí aqui bem na esquina com a rua El Coíue a gente entrou foi ali pra ver o passeio El Manil e aqui de novo na volta ó, bem na esquina onde vocês tem essa cabeça gigantesca vocês vão encontrar essa galeria e como vai ter um vídeo específico sobre essa galeria eu não vou falar o que tem tipo de restaurante por restaurante mas eu vou dar uma passadinha rápida pra vocês conhecerem, tá? aqui tem um Starbucks também, ó pra quem gosta de café e gente, é muito bonito aqui de cima, ó tudo vermelhinho coloridozinho enfim, bora continuar que o céu tá forte na minha cabeça e tem gente que escolhe a parte de fora, né do Starbucks pra escolher eu sou uma dessas que se eu vou vir pro Starbucks gastar caro porque não é barato né, a comida daqui eu escolho o que tem a melhor área externa e tal pra trabalhar é ótimo adoro venho principalmente pra dar pra trabalhar porque eu não tomo café né, como vocês sabem mas a área daqui tá bem bonitinha e dentro parece, ó ser bem bonito também muito legal olha que coisa linda, gente essas flores a igrejinha as flores coisa mais linda eu amo essas flores roxas aqui do Chile eu tô bem aqui na esquina com a Avenida Vitacura, tá? Alonso de Córdoba com a Avenida Vitacura tô esperando um sinal pra passar a mulher acabou de chamar minha atenção dizendo que eu não podia gravar ali no Starbucks ai, gente que absurdo olha esse lugar aqui que lindo chama Starnberg muito alemão amo com certeza deve ser de cerveja mas olha que lindo ah, é, tá ali cervejaria que mara acho lindo sempre quando é alemão tem umas decorações assim diferentes, né, gente acho mara aqui em Vitacura tem uma versão da loja de vinhos da Conte Toro que fica bem aqui Wine Store ponto de referência ali é a esquina que eu mostrei pra vocês que era bem o cruzamento entre a Avenida Vitacura e a Avenida Alonso de Córdoba aqui a gente já tá em outro barzinho ó ai, gente esse aqui é o Jardim Secreto que eu vou vir hoje à noite com as meninas ai, que mara tão ótimo porque você já vê como que ele é aqui de dia e à noite eu vou vir aqui pra mostrar pra vocês e eu tava aqui pensando gente, que que barzinho tão lindo é esse e eu vou vir hoje à noite mara ó aqui tem mais opções Las Cujas e ali tem Coquinaria ó gente, é muito lindo o design, né Vitacura é outra coisa e olha a vibe de caminhar nessas ruas gente tudo muito bem arborizado tudo verde ali tem aquelas árvores roxas que eu amo sou apaixonada vocês sabem ai, que delícia chega a dar até uma refrescância porque tá muito, muito quente tô gravando esse vídeo agora em novembro e já tá muito calor então quando eu vejo uma coisa assim verde nossa senhora quero até sentar aqui no banco ai, gente gente, vou entrar aqui nessa sorveteria porque pensa no calor que eu tô sentindo é uma sorveteria artesanal também tem chá salada sanduíche ó é essa daqui La Folie vou entrar porque eu estou morrendo de de sede de calor de tudo gente, olha que mara tem vários tipos de sorvete e ele vai me dar agora um dos mais típicos chilenos que é um de cerveja meu Deus eu tô em pânico e também tem outras coisas aqui ó tipo cookie macaroon ai, que mara pera vinho caber nesse avião e brie que é um queijo maravilhoso aqui gente para eu ir tocar esse brie brie tem queijo dentro então tá o melhor é o que eu comi na minha vida muito bom é isso que vai ser esse? ah, eles tem duas terraças gente, muito legal ó aqui tem banheiro e aqui é uma terraça uma das, né e tem outra que fica também lá fora e eu preferi ir lá de fora achei mais bonita estou em pânico com o sorvete daqui gente como assim? agora eu vou sentar e ele vai vir me servir aqui achei um marraço tudo bom chegou meu sorvetinho la folie deixa eu provar hum, que sorvete gostoso gente vou ver que todo final de semana sim ou sim não tem nem como não ouvir que coisa mais deliciosa sério hum e olha que legal gente, ó saindo nessa rua aqui direto já é o parque de centenário então é bem pertinho pra vocês virem aqui nessa avenida ei, tá bom que eu vou fazer um teste de vento agora que vem um vento grande agora eu quero ver se o seu microfone prestou mas enfim gente, olha vamos pra mais dois restaurantes tá? pra gente finalizar o vídeo e a gente tá já no finalzinho da lança de Córdoba olha essas árvores roxas ai, sou apaixonada sério não dá não tem como muito, muito lindas muito tendência ali tem outro Starbucks no estilo de casinha gente as coisas de bitacura são diferenciadas, né? olha o nível dessa Starbucks ainda não tem um vídeo de nenhum Starbucks aqui do Chile mas quando eu fizer um com certeza vai ser nessa olha o nível outro naipe, bebê loja de vestido de noiva aqui, ó pra quem vai casar já tive gente que me perguntou Helena vestidos um arraso aproveito pra tirar foto aqui nesse banquinho com as árvores roxas quem vem em novembro dezembro aquelas, né? olha gente tem uma Hermes aqui aquela loja caríssima de grife não vou nem chegar perto, viu? mas olha tem Vitória Regia aqui, gente que chique nunca vi Vitória Regia ao vivo na minha vida tô vendo aqui em frente a loja da Hermes inclusive, gente ó aqui tá o hotel Noi ele é maravilhoso tem um rooftop lá em cima incrível que eu já mostrei pra vocês uns stories maravilhoso aqui embaixo também tem um restaurante muito bom de comida japonesa e chinesa que é o Osaka ou é Osaka acho que é Osaka não sei já me convidaram pra cá mas não pude vir no dia tá ali é Osaka mas assim é bem premium bem caro no caso e aqui a gente chegou no Vinólia que é o meu restaurante de vinhos favorito ele faz uma experiência muito bacana com as pessoas que tipo eles entram você dentro de uma salinha de cinema pra mostrar as principais vinícolas do Chile de acordo com os principais vales e aí depois eles fazem uma experiência cegas pra você descobrir os vinhos colocam tipo assim as taças com frutas com ervas pra você cheirar primeiro o produto de origem animal vegetal e depois você tem que reconhecer esses aromas no vinho gente é tudo tem um vídeo aqui no canal já específico só sobre o Vinólia e aí você ainda tem a opção premium onde você pode pedir também janta pra harmonizar mesmo com os vinhos sabe é o terceiro momento e aí você pode olhar diretamente no site deles as opções muito muito bacana mas vejam o meu vídeo que vocês vão se impressionar do quanto que é legal ou também você pode só vir sentar aqui fora nas mesinhas que é absolutamente incrível super gostoso e eles também tem uma opção no cardápio de trazer tipo três vinhos pra ti com queijos pra tu fazer uma mini harmonização né digamos assim mas ó gente o Vinólia é um lugar maravilhoso ali atrás tá a Cordilheira dos Andes você tá fazendo ver Cordilheira e fica bem na esquina com a Alonso de Córdoba tem esse lugar muito mara aqui pra vocês comerem sanduíche hambúrguer que se chama Juicy Lucy ainda não vim aqui mas vou marcar um dia pra vir pra gravar pra vocês eu amo que os restaurantes aqui de Pitacuria tudo tem a graminha verde área externa e tal no centro não tem isso não e o nosso último restaurante é esse maravilhoso aí da frente que se chama Jerônimo cozinha de esquina ele é um restaurante bem carinho e quando eu falo bem carinho é do tipo só vem aqui se for pra comemorar aniversário de casamento algo do tipo porque assim ele é bem premium dá pra ver pela arquitetura dele né gente olha isso aqui esse negócio nossa senhora muito bonito mas também muito caro preço corresponde e ali no final já tá o parque bicentenário e é isso gente e é isso meu povo finalizamos o nosso vídeo tour pela Alonso de Córdoba mostrei todos os restaurantes que vocês podem conhecer aqui ainda com bônus do passeio El Manil e aí ficou faltando só a CV Galeria que eu vou voltar pra fazer um outro vídeo exclusivo só lá porque é um lugar muito bacana e vale a pena um vídeo tanto de dia quanto de noite se você quiser qualquer tipo de ajuda pra planejar a sua viagem aqui pra Santiago pode falar comigo eu tenho uma empresa de passeios aqui e a gente já trabalha há seis anos aqui no Chile tanto em Santiago quanto no deserto Atacama meu WhatsApp tá aqui embaixo na descrição e você pode chamar pra qualquer coisa seja pra dúvida pra orçamento de passeio enfim espero que tenham gostado desse vídeo não esqueça de deixar o like que é muito importante pro crescimento desse canal e não esquece de se inscrever também vejo vocês no próximo vídeo de Santiago um beijo e não esqueça de deixar o like